Música Dom Vicente Zico, nasce para a vida eterna. No boletim de Ocesano especial de hoje, você vai acompanhar matérias exclusivas da trajetória desta figura emblemática da igreja na Amazônia. Música Dia 4 de maio de 2015, é marcado pela partida de Dom Vicente Joaquim Zico, aos 88 anos. O arcebispo em mérito faleceu na residência episcopal em Belém, aos cuidados de uma equipe médica que o acompanhava. Após a divulgação oficial de sua morte, milhares de fiéis compareceram em vigília na Catedral Metropolitana da Sé, para o velório que durou três dias. 28 de fevereiro de 2015, a última aparição pública de Dom Vicente Zico na Diocese de Castanhal. O pastor, que esteve à frente da Arquidiocese de Belém por 23 anos e foi um dos responsáveis diretos pela criação da Diocese de Castanhal, continuava falando ao coração dos fiéis. Mas a saúde já vinha apresentando sinais de fragilidade. O bispo emérito, após visitar pela última vez seus familiares em Belo Horizonte, apresentou complicações no quadro respiratório, chegando a ser internado em Belém. Após a notícia de sua morte, uma multidão de fiéis começava a tomar as dependências da Catedral Metropolitana da Sé, no bairro da Cidade Velha, na capital do estado. Desde a entrada, as homenagens eram visíveis logo no início da igreja. O corpo de Dom Vicente Zico chegou à Catedral por volta das 10 horas da noite, onde permaneceu sendo velado em cerimônias que se sucediam de duas em duas horas. Dom Vicente Zico faleceu por volta das 4 horas e 10 minutos de uma segunda-feira, dia 4 de maio de 2015. Ele vinha apresentando problemas respiratórios e estava sendo acompanhado por uma equipe médica na residência episcopal, onde ele veio a falecer. A última aparição do bispo na região de Castanhal foi por conta da dedicação dos 10 anos da Diocese de Castanhal, onde ele foi responsável direto pela instalação, no ano de 2005. É de fundamental importância na formação da igreja, figuras como o Dom Zico, principalmente para a arquidiocese de Belém, o processo de serviço da Companhia da Missão, da Vicentinos, de toda a geração que hoje são formados, tantos padres, tantos bispos, na formação principalmente de nova geração, de novos ministros, de novos padres, na vivência da igreja, no caminhar da igreja. Muito bom, muito prestativo, ele era tudo de bom, vai deixar muita falta. Para as pessoas mais próximas, até os últimos momentos, a convivência com Dom Vicente foi um aprendizado. Nesses anos que ficamos ao lado de Dom Vicente, convivendo com Dom Vicente, servindo, zelando pelo seu ministério, pela sua pessoa, acompanhando o seu estado de saúde, foi um aprendizado. Porque com ele, sabemos, aprendemos a amar, a servir, a perdoar o irmão. Em meio às homenagens dos fiéis, que chegavam de toda parte, diversas autoridades compareciam para dar o último adeus a um dos pastores mais populares da igreja paraense. Governador, uma das últimas aparições de Dom Vicente Zico foi na dedicação dos 10 anos da diocese de Castanhal. Nós somos a TV Nazaré de Castanhal, na qual o senhor esteve presente. É uma perda enorme, não é? Sem dúvida. E eu, inclusive, comentava ainda há pouco que já naquele momento a gente via que o corpo estava frágil, mas a fala firme. E eu acho que essa era uma característica de Dom Vicente. Ele conseguia ser firme, mas ser firme com ternura. Ele conseguia ser forte, mas ser forte de modo carinhoso. E eu acho que essa é um predicado, é uma condição excepcional, que só alcançam aqueles que chegam num estágio de sabedoria. E era esse sentimento. Você olhava para Dom Vicente, ele não precisava falar nada e encarnava sentimentos extremamente importantes, como a ternura, a sabedoria, a paciência. Ele discutia as coisas mais complexas, nos momentos mais duros, falando sobre coisas muito, muito, muito complexas. Mas sem jamais alterar o tom da voz. Então era uma voz firme. Eu acho que deixa um grande legado. Como paraense, ele também nos ensinou muitas coisas. Entre elas, como é possível, sendo mineiro ou tendo nascido em Minas, renascer no coração de cada um dos paraenses. E eu acho que isso ele fez com muita sabedoria, com muita propriedade. O caixão aberto mostrava o arcebispo emérito, ainda acompanhado de seu báculo, instrumento de pastoreio, símbolo de uma vida dedicada à condução do povo de Deus. O bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzelete, prestou sua homenagem, mesmo estando na Itália, acompanhando a cerimônia à distância. Na noite do dia 5 de maio, o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro e amigo de Dom Zico, o cardeal Dom Orani João, presidiu missa de corpo presente na Catedral Lotada. Ele registrou a importância de Dom Vicente para a Arquidiocese de Belém e para a Diocese de Castanhal. Sim, foi até a última vez que eu encontrei aqui o Dom Vicente, foi justamente lá em Castanhal. Eu planejava encontrá-lo nessa semana aqui para fazer uma visita, mas quis o Senhor que pudesse encontrá-lo junto de Deus no céu. Mas ele foi alguém fundamental na criação da Diocese de Castanhal. Quando eu cheguei a Belém, já estava pronto o processo da Diocese, cheguei no final do ano, comecinho de dezembro, e já no final de dezembro já estava criada a Diocese de Castanhal. Então, praticamente todos os estudos, todo o trabalho da Diocese de Castanhal se deve ao Dom Vicente Zico, que quis, que aceitou e que levou para frente o processo. E que ele depois assistiu tanto a criação, a instalação, como tem a comemoração dos 10 anos, que está muito feliz com isso. Eu tenho certeza que vamos guardar o Dom Vicente, seu sorriso, a sua alegria e seus exemplos vão permanecer conosco. E Castanhal é abençoado por ter o Dom Vicente como o seu fundador. Dom Vicente Zico deixou um ensinamento de bom pastor, não apenas para os fiéis, mas também para todos os sacerdotes da igreja, que assim como ele, ajudaram a fortalecer os trabalhos de evangelização na Arquidiocese de Belém. Um homem bom, um homem de Deus, circulando entre nós, não só falando de Deus, mas vivendo o seu exemplo de vida, falou e continua falando em nosso coração. Estamos tristes sim, porque é uma perda fisicamente, mas sabendo que o céu se enriquece, mas um santo com certeza. Toda a sua vida foi semear a palavra de Deus sob os seus gestos simples. Agora é preciso que ele se vá para estar junto de Deus, para que as graças venham regar e fazer germinar as sementes que ele aqui plantou. Dom Vicente tinha um carinho também muito grande, podemos dizer assim, na época que se pensou na Diocese de Castanhal, quando ele envia Dom Carlos para cuidar da área do interior, pastoral, e se percebia também o carinho que Dom Vicente tinha, o desejo que Dom Vicente tinha de que fosse criada uma Diocese em Castanhal. Essa última visita de Dom Vicente em Castanhal, no aniversário da Diocese, a gente é sabedor da alegria que o povo sentiu com a presença de Dom Vicente, sabendo que Dom Vicente ia lá, e também aquela alegria dele estar ali no meio do povo, vendo, podemos dizer assim, aquela filha dele que foi gerada, que é a Diocese de Castanhal. Então Dom Vicente era um bispo muito amigo, como ele mesmo disse, que o que conquistou ele nessa terra do Pará, principalmente em Belém, nessa região, foi quando o povo tratava ele como Dom Zico. A última celebração, em dedicação a Dom Vicente Zico, presidida por Dom Alberto Taveira, foi marcada por uma forte emoção entre os fiéis. Nós estamos vivendo, mais do que uma perda, um ato de entrega. Nós vivemos para Deus. Nós nos realizamos entregando-nos a Ele. Dom Vicente Zico foi um homem que viveu só para Deus. Preparou-se para este momento, declarou-me claramente estar bem preparado. Então, não foi uma vida tirada, foi uma vida doada. É assim que eu descrevo a morte de Dom Vicente Zico. Nós damos de presente o que tínhamos de melhor. O anjo da guarda da Arquidiocese de Belém, nós entregamos para o céu. Ele deixa um legado fora do comum, de amor, de disposição, bons serviços prestados à igreja, força de evangelização, exemplo inigualável, um homem de paz. Portanto, a minha atitude interior é de grande ação de graças pela presença do nosso querido Dom Vicente Zico e desse ato de entrega que a Arquidiocese está fazendo agora junto com a sua família. Oito sacerdotes ergueram a urna momentos antes do adeus dos fiéis. O cortejo seguiu pelo centro da catedral como se fosse o último instante de Dom Vicente próximo a seu povo. Dezenas de padres e bispos seguiam atrás do cortejo até o final da catedral. Dom Zico foi conduzido ainda em um pequeno percurso na parte externa da Igreja da Sé. Ao entrar novamente na igreja, o coral da catedral fez uma bonita homenagem ao pastor que tantas vezes homenageou Nossa Senhora de Nazaré com o canto dedicado à Mãe dos Paraínses. O caixão já estava a poucos metros de ser colocado. nos fundamentos da igreja, ao lado de Dom Alberto Ramos, bispo que antecedeu Dom Vicente. Pelas mãos dos padres que conviveram com Dom Zico, o corpo foi repousando devagar até ser sepultado, enquanto o povo rezava. Uma perda física, mas um ganho que fica imortalizado nos exemplos cultivados ao longo de 88 anos de vida. Destes, 65 dedicados à vida sacerdotal, marcada pelo serviço, humildade e amor à igreja. Quem parte leva saudades. É o que diz uma antiga canção, uma canção que o tempo não apagou. E talvez por isso, ao falar em Dom Vicente, seja esta uma analogia, uma comparação mais do que justa. Desde a fundação da Diocese Santa Maria Mãe de Deus e, na verdade, bem antes, em sua relação com Dom Carlos, Dom Zico já ia ajudando a escrever a história da querida igreja de Castanhal. Em suas seguidas vindas até nós, sempre com sabedoria e uma alegria que ultrapassava em muito a voz por vezes cansada, Dom Zico iluminou com sua vida a tantos quanto encontrou. Nos momentos mais pessoais ou nas grandes assembleias por aqui reunidas, nunca lhe faltaram gestos e palavras transbordantes do amor, um amor que lhe chamou ainda jovem e que fez dele um consagrado ao reino. Todas as palavras e homenagens seriam pequenas diante do grande significado de Dom Zico para a Diocese de Castanhal. Fica apenas aqui registrada a gratidão de todos nós a este homem que nos ensinou a ser discípulos de Jesus, caminho, verdade e vida. Dom Vicente Zico volta ao Pai deixando a partir de sua trajetória de vida um grande exemplo de simplicidade, humildade, carisma, dedicação e entrega total à obra de Deus. Continue acompanhando os nossos boletins nesse mesmo horário. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Mãe de Deus, o canal da unidade.